Não mantenhas, não vai para você tudo, mas está ali no canal de informação, que está chamado Novas de Terra. A OCD é 10 de setembro de 2024, não tem assim um comunicado de PAI Terra Aranca que não é bem bem partilha com você. Escrevi assim, plataforma de aliança inclusiva Terra Aranca, comunicado de imprensa. É de conhecimento público que o tráfico de drogas envolvendo altas figuras da hierarquia do Estado tem sido uma prática recorrente no regime de uma russi-socorro em Balo. Relatos credíveis indicam que voos suspeitos carregados de drogas têm alterado frequentemente no aeroporto internacional Oswaldo Vieira, supostamente com a conivência de alimentos da presidência da República. Se não, vejamos. 1. Em 29 de outubro de 2021, uma aeronave com a matrícula A730 pousou em Bissau. Os pilotos desapareceram misteriosamente. 2. No dia 28 de julho de 2021, com a proteção de alimentos da presidência, aterou no aeroporto em Bissau a aeronave tipo G550-GLF5 com o registro P4-BAR. 3. No dia 23 de dezembro de 2023, a aeronave tipo GLF-3 com matrícula G3-N337LR aterou no aeroporto internacional Oswaldo Vieira, tendo como tripulação um chileno, um mexicano e um venezuelano. Bem interessante. 4. Foram recepcionados no aeroporto por militares da guarda presidencial fortemente armados, chefiados pelo chefe de segurança conhecido como Terninho e outros elementos da Polícia de Intervenção Rápida, e outro, e que impediram a Polícia de Investigação de se aproximar sequer da aeronave pelos militares da guarda presidencial. 4. Toda a carga do avião foi colocada em veículos da presidência. A identificação dos envolvidos e o destino da carga do avião e de todos os demais aqui identificados são do conhecimento de quem de direito e, pelo menos de momento, não serão revelados neste fórum. 4. No dia 24 de dezembro de 2023, aterou no aeroporto de Bissau a aeronave tripulada por três indivíduos de nacionalidade mexicana. A aeronave foi também recepcionada por homens armados da guarda presidencial e o conteúdo do avião transportado em uma caravana de seis viaturas para o Palácio da República. 5. No dia 25 de dezembro de 2023, dois aviões ateraram no aeroporto de Bissau e, novamente, os homens da Presidência da República assumiram o comando da recessão e retirada da carga das aeronaves. 6. No dia 4 de janeiro de 2024, aterou um avião com a matrícula P4-EBO e, tanto o pedido de ateragem como a carga do avião, foram retirados pelo chefe de gabinete do presidente, Humaro Sissoko em Baló, sem que órgãos de polícia criminal e aeroportuárias competentes pudessem exercer o mínimo controle ou fiscalização. 7. Para além desta, também poderíamos falar de cargas desconhecidas que o presidente Humaro Sissoko em Baló transportou a quando da sua visita ao Gabão, no voo da companhia gabonesa. 8. Poderíamos falar das nomeações que, quando assumiu a pasta de ministro do interior, fez catapultar a lugares de chefia da Guarda Nacional e polícia de intervenção rápida de indivíduos suspeitos, detidos, indiciados e julgados por crimes de tráfico de estupefacientes, assaltados, ou seja, assaltos à mão armada, mas que a fragilidade e a corrupção de graça nos nossos tribunais têm protegido. Ou seja, desde que o atual presidente assumiu o poder em 2020, o desaparecimento de suspeitos condenados por tráfico de drogas tornou-se recorrente. Basta lembrar os casos das operações conhecidas como Carapau e Navarra durante o mandato do PAIGC, onde os detidos foram levados à justiça, julgados e condenados. Contudo, com a ascensão de uma rocessão com embalo ao poder, todos foram libertados ou fugiram do país de maneira misteriosa. A aterrissagem e decolagem de aviões privados no aeroporto internacional Oswaldo Vera só é possível com o conhecimento e a devida autorização das autoridades governamentais. A presença frequente de pessoas ligadas à segurança e ao gabinete do presidente da República no aeroporto durante a chegada desses voos privados é uma prova irrefutável da ligação dessas instituições ao tráfico de droga. Se o presidente Umaro Sissoko embalou, alega efetivamente detém o controle absoluto do poder judicial e executivo, e até mesmo do legislativo deve assumir a responsabilidade pelas nomeações que faz para cargos governamentais e jurisdicionais. Muitas dessas pessoas de sua confiança estão claramente ligadas ao crime organizado, incluindo ministros, altos responsáveis do Ministério do Interior, o Procurador-Geral da República, delegados e procuradores, chefes de gabinete e de segurança da presidência, entre outros. É importante destacar que são justamente esses elementos nomeados e de confiança do presidente que estão indiciados pelo crime de tráfico de drogas e que controlam e coordenam as atividades da Polícia Judiciária no aeroporto, órgão responsável pela investigação exclusiva desses crimes. Atualmente, deve-se ressaltar que, embora a referida aeronave tenha pousado em plena luz do dia, supostamente sem autorização, ninguém foi responsabilizado, aliás, por este grave incidente. Num país onde as autoridades nomeadas e impulsadas por Umaro Sissoko embalou, exercem controle absoluto do espaço aeroportuário, inclusive impedindo a recepção de líderes políticos por seus militantes e o acesso ao aeroporto de dirigentes políticos em viagem, o tráfico de droga tornou-se um dos principais fatores de instabilidade política na Guiné-Bissau, minando o tecido social e prejudicando enormemente a imagem externa do país. Preocupada com as repercussões profundamente negativas dessa prática criminosa, a coligação PAI-Terraranca decide 1. Felicitar a Polícia Judiciária pela operação bem-sucedida de apreensão de uma quantidade substancial de droga e pela detenção dos cinco tripulantes de aeronave envolvida. 2. Exigir a realização de um inquérito internacional independente, com o apoio da DEA e de outras agências internacionais de combate ao tráfico, para esclarecer cabalmente os contornos dessa ação criminal. 3. Solicitar uma piritagem internacional da aeronave e da sua caixa negra. Escrevi caixa preta, mas talvez caixa negra, que a gente vai escrever, mas pronto. Talvez a mesma coisa também. 4. Exigir o afastamento imediato de todos os elementos da presidência da República que, em 7 de setembro, usurparam as competências legais da Polícia Judiciária e assumiram a coordenação dos trabalhos. 5. Exigir a incineração imediata das drogas apreendidas na presença dos parceiros, conforme tem ocorrido em operações anteriores, como Carapau e Navarra. 6. Exortar o governo e a presidência da República absterem-se de qualquer tipo de interferência política no processo de investigação e apuramento de responsabilidades. E assinado para a PAIGC, para 1, nas Casas União para a Mudança, para PSD e para PSD. Esses quatro partidos coassinam este comunicado de imprensa. BOBI, que é que é a PAIGC, é que disse manga de elementos novos, de coisas que certamente manga de nós, que é a CACIVA. Magnota desconfiava sempre de como é esse que é o primeiro avião que tinha sido com droga. E eles disseram datas, diferentes datas, dados, matrícula de ex-aeronaves, de tipo de aeronave, de nonde que vem, nacionalidade de tripulação, de todo tipo de informações que precisamente não precisava dela para não conseguir perceber realmente o que é que não trata dela. Isso é muito importante, esse comunicado de PAIGC, que tem elementos novos, de coisas que praticamente nunca se livra. E é importante, a comunidade internacional, que passa também para este tipo de informação, e bom, não tem dúvida de como é que essas informações passam para a comunidade internacional, para os Estados Unidos, e que simplesmente, e não ajuda realmente, na monitorizar movimentações de traficantes de droga, colhimentos de regime, que atualmente está na governa Guiné-Bissau. E essa é a minha história desse avião, e também ainda tem manga, manga, manga de cursos, que é na segunda, mas há tempos que não é bem, bem, nós vem cá para descobrir manga e manga de verdade. Nós estamos juntos, para Deus abenço a vós, e abenço ao país Guiné-Bissau. Um abraço. Um abraço.